E aí, no final do dia, cara, essa história ficou tão bacana e tão bem contada que me permitiu visualizar o que a Garateia poderia ser além de uma missão lunar. Que foi quando a gente começou com a história toda de dividir em três frentes. Então a gente tem uma frente científica, que eu quero promover a ciência no Brasil através de uma missão espacial. Tem uma frente de inspirar jovens a seguir carreira científica, que é o que a gente chama de inspiração educacional. E tem a frente do New Space. Como que eu consigo usar uma missão como essa para trazer esse conhecimento para as pessoas quererem empreender junto ao espaço. A parte científica é a missão lunar. Estamos ainda até hoje trabalhando nela, queremos fazer várias coisas. Com aquele pool de coisas que você falou, universidades, todo mundo está ali ainda. Não todos. Certo. Mas tem até a turma ali. O principal parceiro é o Ita, cara. Certo. O principal parceiro. Por causa da experiência deles com o ItaSat e com o novo satélite. E por que, cara, teve uma aproximação muito bacana também. Então acho que eles estavam querendo contar uma história muito forte junto ao espaço. E foi uma experiência muito positiva de troca de conhecimento que eu tive com os pesquisadores do Ita, com os professores. E a gente tem essa relação muito próxima de respeito, de querer ajudar um outro o tempo todo. Então a gente vive uma relação. Eu, uma vez por ano, dou uma aula de empreendedorismo espacial no Ita. Então tem esse tipo de coisa, né? E aí, fora isso, a gente já tinha esses projetos com a USP São Carlos, que a gente voava experimento de escolas no balão. E era um projeto que o Zenit organizava. E a gente apresentava isso na Campus Party. Claro. Eu acho que a primeira vez que eu te conheci, inclusive, foi numa Campus Party. Foi na Campus Party, é. E aí a gente ganhou dois anos seguidos, cara. O Zenit ganhou o melhor projeto da Campus Party. E aquilo, eu falei, pô... E a gente ganhou uma compensação do MIT também, de melhor de experimento científico. Ficou em segundo lugar, na verdade. Melhor de experimento científico, ficou terceiro no melhor design de balão. E a gente chegou num ponto lá que era, de longe, o grupo que mais soltava balão no Brasil. Eu cheguei a soltar oito balões num determinado ano, balões científicos, né? Que era um número muito alto. E numa dessas Campus Party, tinha uma pessoa ligada a uma Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Ele viu o projeto e falou, meu, esse teu projeto é fantástico. E a gente podia tentar fazer isso num outro local que não é só balão, que é a Estação Espacial Internacional. E aí a minha história começou a mudar. Porque aí a gente se conectou com os Estados Unidos. Existe um programa de estudantes na Estação Espacial Internacional. É um programa privado, feito por um instituto. Que é corroborado pela NASA e pela Nanorax. Nanorax é uma empresa que manda experimentos para o espaço. E aí a gente aplicou e falou, meu, eu quero participar. Eu já estou com essa história contada aqui junto com escolas brasileiras. E eu quero mandar experimentos de estudantes brasileiros para a Estação Espacial Internacional. Aí o que aconteceu? Não foi fácil. Porque o Brasil tem aquela história péssima com a Estação Espacial. Exatamente. E aí quando caiu lá um pedido de uma instituição brasileira querendo fazer isso, os caras falaram, olha, dá uma segurada. Vamos ver porque não vai ser bem recebido. E demorou uns quatro meses, cara, para a gente tomar o sinal verde. Mas o governo não estava envolvido nisso, né? Zero, zero. E mesmo assim caiu. Caramba, cara. Então caiu o nome do Brasil na ISS e os caras dão uma... É, é. Mas assim, eu não sei te falar, por exemplo, se fosse um outro país... Entendi. Que não fez a cagada da ISS, você não teria passado pelo mesmo escrutino em relação a tudo que aconteceu. Mas foi muito, cara, desesperador, vamos assim dizer, porque eu queria buscar patrocinador, porque ia ter custo. E não é barato, cara, o custo de mandar alguma coisa para a Estação Espacial. E eu não tinha como buscar um patrocinador sem ter a certeza que eles ia aceitar o meu experimento lá. Basicamente, eu paguei no bolso o primeiro ano do envio da Estação Espacial. Para não falar que eu paguei a full, eu meiei com o diretor do Google, que conhecia, me viu na TV, veio conversar comigo, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo isso e tal, mas eu estou preocupado com os custos. Falei, cara, vamos meiar isso aí. E aí o primeiro ano da Garateia na Estação Espacial foi metade do meu bolso, metade do diretor do Google, mas essa história eu acho que eu nunca contei, cara. E aí a gente voou, fez um projeto aqui com escolas de São Paulo no primeiro ano, porque a gente queria fazer um projeto piloto para entender melhor como é que era. E aí a gente foi no Dante Alighieri aqui em São Paulo, uma escola super tradicional, perto da Paulista, e falamos, olha, a gente quer convidar vocês. E por que eu convidei eles? Porque eles tinham feito um projeto de balão comigo. Eles tinham me contratado para ensinar os alunos a montar o balão. Esse é o negócio, né? Eles têm um observatório ali, tudo, né? Tem tudo. Então, cara, foram super parceiros e eles falaram, a gente te ajuda nesse projeto, a gente não vai pagar por isso, mas a gente paga a hora dos professores, que vai ser óbvio, tem custo, imobiliza a logística, tudo que vai precisar. Eu falei, Dante, legal, mas eu só quero pedir uma coisa para vocês. Metade aluno, minto, dois terços alunos de vocês, um terço vocês trazem da escola pública e vocês vão trazer os alunos para dentro do Dante e eles vão passar aqui um período de alguns meses, uma vez por semana, estudando. E o Dante super apoiou e ele mandava o transporte, ele mandava os ônibus da escola buscar alunos em Paraisópolis. Então, foi uma escola de Paraisópolis que participou e uma escola de Cotia. E aí eles buscavam esses alunos e uma vez por semana vinham esses alunos e eles montavam esses grupos mistos. E foi uma história muito legal, Sérgio, porque, claro, eu fiz esse investimento que eu acho que se reverteu em várias coisas positivas, mas olhando a história do que esses alunos conseguiram depois, eu falo, cara, dinheiro que eu economizei na vida para pagar, por exemplo, um dos alunos de Paraisópolis ganhou uma bolsa de três anos no ângulo do Morumbi. Então, cara, quanto é que não custaria três anos do colégio, né? E teve uma das alunas, ganhou uma bolsa no Dante. E isso só aconteceu porque a gente movimentou aquele dinheiro lá inicial, claro. Então, assim, eu nunca reclamei, eu não acho que é um problema eu ter feito esse investimento, mas eu fiz um investimento em prol de algo que eu acreditava e isso acabou, cara, desmembrando um milhão de coisas na minha vida positiva, que eu nunca conseguiria imaginar lá atrás. Então, só para encurtar, hoje em dia eu represento parte da Estação Espacial na América Latina, eu sou responsável por isso. O único nome do Brasil lá, né? Tipo, né, assim, né? É, toda comercialização do módulo japonês da Estação Espacial, o Kibo, é responsabilidade da minha empresa na América Latina. Olha aí. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu fiz um projeto educacional na Estação Espacial Internacional. Eu nunca iria esperar por isso. E aconteceu, eu comecei a falar em congresso, comecei a falar em evento. Em determinado momento, os caras falaram, meu, tem esse cara que já mexe com a Estação Espacial, vamos chamar ele para ser parceiro do Japão, da JAXA, da Space BD, que é a empresa que comercializa no Japão, e me tornei responsável na América Latina para comercializar o Kibo, né? Então, as coisas todas vão acontecendo. Ah, vão, não, não, tem essa vibe lá empurrando, né? Você chegou a levar aluno lá, né, para assistir. Então, aí esse primeiro ano, teve esse aluno de Paraisópolis, teve um aluno, porque eles montaram, eu não lembro de cabeça, mas foi em termos de 70 propostas. A gente selecionou, montou um grupo de notáveis professores da Unicamp, da USP, da Unesp, para olhar a proposta desses alunos, de experimento que eles queriam fazer. escolhemos três, mandamos para os Estados Unidos, e aí a NASA, junto desse instituto americano, escolheu o Projeto Ganhador. Quando escolheu o Projeto Ganhador, era um grupo misto de alunos do Dante com escolas públicas, e aí a gente conseguiu, de maneiras distintas, assegurar que todos eles fossem para os Estados Unidos, para um congresso que tem, de alunos que fazem experimentos para a Estação Espacial em Washington, todo ano, e para o lançamento, é que eu já fui três vezes, né? Estou tentando lembrar que isso na primeira vez, eles não foram para o lançamento. Então, é, é, o primeiro ano foi só para Washington, eles foram só para Washington. Certo. E aí foram todos os alunos, inclusive o menino de Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis, por exemplo, deu um computador para ele. Caramba, que legal. A comunidade de Paraisópolis pagou o curso de inglês para ele, para ele aprender a falar, e ele foi lá, cara, ele fez acho que três meses de curso suficiente para decorar a fala e apresentar no congresso. Ele falou lá, apresentou lá. Tem vídeo. Que maneiro. Foi muito legal, cara. E isso é muito transformador, né? Ah, com certeza. Muito transformador, né? Então, quando aconteceu isso, deu ver de uma criança que teve a oportunidade de ir. Primeiro que, assim, eu consegui entregar um pouco do privilégio que eu tive quando os meus pais me levaram para conhecer a NASA com seis anos, sabe? Então, aquilo, de certa forma... Ah, voltando, né? Estava voltando. E, cara, eu acho isso mais legal do que pousar moçando num cometa, cara. Por equipe que pareça. Porque você começa a movimentar e aquela movimentação começa a crescer, aquela bolha que vai atingindo novas bolhas e aquilo vai criando o efeito cascata, que é muito maior do que eu sentar atrás de um computador fazendo um trabalho técnico na Alemanha, entendeu? E foi ali que começou a minha história, que as pessoas começaram a me conhecer mais no Brasil. Então, tinha o lance da Rosetta, mas, cara, o que me fez mais famoso no Brasil acho que foi a Garateia, mais do que a Rosetta. E muita gente não sabe o que é a Garateia. Sem ela nem voar ainda, né? Sem ela nem voar ainda. Muita gente não sabe o que é a Garateia, mas tem muita gente, principalmente quem é da área espacial. Ah, sim. Quando eu falo, ah, o Lucas da Garateia... Ninguém fala o Lucas da Rosetta. Fala o Lucas da Garateia, entendeu? Mudou o sobrenome, né? Mudou o sobrenome. Então, basicamente, foi isso. A gente ficou, o primeiro ano, pagamos do bolso. Super funcionou. Foi de novo para tudo que é mídia. Aí, do segundo ano para frente, começou a aparecer os patrocínios. Que aí o pessoal viu o resultado, né? O pessoal viu o resultado. Hoje em dia, coloquei dinheiro e não coloco mais. Temos patrocinadores. E ao ponto de que, ano passado, a gente quis dar um passo além e a gente fundou o Instituto Garateia. Então, agora é algo oficializado. A gente tem um instituto que pretende deixar um legado permanente de atividades espaciais nessas três frentes que eu falei, ciência, educação e empreendedorismo, né? Então, isso é a história da Garateia hoje em dia. E, enfim, esse foi o começo da história do empreendedorismo espacial, né? E aí já foram o quê? Três lançamentos? Três lançamentos. A gente lançou, no primeiro ano, um cimento espacial, que era uma ideia de você solidificar o cimento no espaço com adição de plástico para ver se, primeiro, ele formava uma estrutura uniforme e se, com aquela adição daquele plástico, eu ajudava a reduzir danos de radiação para usar para moradias no espaço. Ó, como ali. Na Lua, tal. Pensado por crianças de 13 anos, isso aí, hein, cara? Caramba, cara. Segundo ano foi o filtro de barro. Então, assim, dentro do filtro de barro das casas brasileiras tem um carvão ativado lá. Isso. E eles queriam ver se eles conseguiam filtrar água na estação espacial, em vez de usar iodo, usar o filtro que se usa em filtro de barro. Filtro de casa. Filtro de casa. E funcionou. Funcionou? Pensado por jovens aí um pouco mais velhos, porque agora até a gente trabalha de 10 a 17 anos, tá? Certo. Desses aí tinham, acho que, 17 na época. E o terceiro ano foi o teste de intolerância à lactose. Caramba. Então, os caras queriam ver se um astronauta... Aí, ó. É o que eu falo, o problema é sempre o ser humano. É. Se o astronauta tem problema de intolerância, a intolerância vai piorar no espaço. Caramba. E aí, primeiro ano escola de São Paulo, segundo ano de Xancherê, Santa Catarina. Conheço. Terceiro ano Sorriso, Mato Grosso. Que legal. Mato Grosso, Mato Grosso. E a lactose, o que você descobriu? Que piora? Piora mesmo? Por incrível que pareça, a lactose... O cara se cura. Não, não, eu não tenho resultado da lactose ainda, porque veio a pandemia e a gente perdeu os laboratórios que iam fazer. Então, a gente atrasou os estudos e eles estão mandando agora para uns laboratórios que estão reabrindo e vamos torcer para conseguir capturar o resultado ainda, cara. Que legal. Isso aí pode ser, assim, bem, né? Porque uma viagem para a marcha aí não sei quantos meses, né? E aí, na segunda e na terceira vez, chegou a levar os estudantes lá. Foi o foguete que eles viram. O Xancherê, cara, o pessoal Xancherê fez um rolê nos Estados Unidos, porque a gente foi para Nova York, aí a gente foi museu, tudo que você pode imaginar. Você vai junto, você é o líder ali da excursão. É, eu e os professores, vem professor também, né? Fomos para Washington para fazer o congresso e o congresso, cara, o primeiro ano foi no Smithsonian, daquele que fica na Praça Central de Washington. E o segundo ano foi o de Chantilly, que é uma cidade que tem um Smithsonian também, que está um dos ônibus espaciais lá. E o palco das crianças é embaixo do motor do ônibus espacial. Então imagina você ali com 15 anos de idade, cara, indo falar num congresso americano com um puta motor em cima de você. É muito legal, sabe? É aquele negócio, muda a vida da pessoa para sempre, né, cara? Muda a vida da pessoa para sempre. E aí a gente ia no lançamento, só que o lançamento atrasou. Aí já estávamos na Flórida, falei, ah, cara, estou aqui com vocês, vamos conhecer a NASA, mas não vai ter lançamento. Aí fomos até a NASA, conhecemos. E aí perdemos o que é, né, ruim, né? Mas eu já estou acostumado por trabalhar na área, que muitas vezes eu vou e não acontece. Mas a diferença é que normalmente eu posso voltar uma semana depois, mas com os estudantes não dava, voltaram para o Brasil e não viram, né? Certo. E aí o terceiro ano coincidiu com a pandemia e aí perderam, só foi o experimento. Entendi, entendi. Então o experimento foi, mas os alunos não vieram para o Brasil. Foi uma pena, não conseguiriam ir para os Estados Unidos, sinto muito por eles, né? Perderam essa chance muito legal. Ah, quem fechou tudo agora tem que esperar, né? Ano que vem aí, quem sabe, né? É. Só que esses agora já estão tudo na faculdade, já não estão mais na escola. Ah, tá, esses não, né? Mas aí continua, esse projeto continua. Continua, continua. Mas estão fazendo nesse lance meio de tipo, ó, estão para a faculdade, mas tem interesse ainda de publicar. Não, não, mas eu falo assim, o lance com as escolas. É, bom, aí eu parei, cara, por conta da pandemia, né? Por que que eu parei? 70% das escolas participantes hoje... Foi para todo mundo remoto, né? É, mas o ponto é que 70% das minhas escolas são públicas. Então quando eu fiz o primeiro ano lá com o Dante, foram três escolas. No segundo ano foram 117 escolas, cara. Caramba. E das 117 do Brasil todo, 70% era escola pública. O terceiro ano foram 98. De novo, perto de 70% de escola pública. Quando veio a pandemia, eu tinha alguns projetos, além desse, com escolas públicas, né, de divulgação de ciência. E eu percebi quão danoso que a pandemia estava sendo para estudante de escola pública. Porque, cara, estudante de escola particular tem computador em casa, tem conectividade, consegue continuar EAD. A escola pública não consegue garantir isso. Então os alunos foram para casa, cara, ficaram um ano em casa sem fazer nada em relação de educação a maior parte deles. E eu falei, meu, eu acho que é péssimo para o meu projeto, eu abri um ano de projeto só para a escola particular, porque eu não vim para o Brasil fazer projeto para a escola particular. Eu vim para o Brasil para fazer projeto para todo mundo. Então se eu não posso entregar isso para a escola pública, eu não quero, né, falar, olha, vocês estão fora, agora é só a escola particular. E aí os dois últimos anos não teve a edição e ano que vem provavelmente vai ter. Vai ter, vai voltar. Mas a gente aproveitou esse hiato para abrir o Instituto e pensar coisas um pouquinho diferentes, né. A gente quer mandar experimento para a Lua também.